Olá, estamos de volta com a cobertura especial do dia nacional de mobilização Zika Zero. O repórter Paulo Laçalva está em Salvador e é pra lá que a gente vai agora ao vivo. Paulo, o dia continua movimentado por aí? Continua sim, boa tarde Jaime. Eu estou aqui no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador e a campanha de conscientização e mobilização neste dia nacional de mobilização Zika Zero continua. Homens do Exército Marinha Aeronáutica estão distribuindo panfletos para a população e para turistas que passam por aqui, já que o Centro Histórico de Salvador é conhecido internacionalmente. Ao todo, no estado da Bahia, 6 mil militares, homens e mulheres do Exército Marinha Aeronáutica estão mobilizados para este dia nacional de mobilização e também 31 municípios baianos foram incluídos para receber o reforço desses militares, incluindo aqui a capital Salvador. Já no Nordeste, Pernambuco e Ceará incluíram 48 municípios que são prioritários na ação deste sábado, lembrando que 356 cidades do país estão incluídas na atividade deste sábado, com todas as capitais, e neste número também está as 115 cidades do país com altos índices de infestação do Aedes aegypti. Em termos de efetivos militares, no Nordeste são 28.600 homens e mulheres das três forças, e na região Norte são 28.300 militares, com destaque para os efetivos do Amazonas e do Pará. Eu cheguei bem cedo aqui ao Pelourinho, 7 horas da manhã, 8 horas em Brasília, já que aqui na Bahia faz parte do horário de verão, então nós estamos uma hora atrás em relação a vocês. E desde cedo até o começo da tarde, eu fiz uma série de entrevistas com comerciantes que receberam os panfletos aqui no Pelourinho, e todos disseram que campanhas de conscientização como essa são fundamentais para o enfrentamento ao Aedes aegypti, e que elas também têm um outro efeito e sentido, que é o de despertar e reforçar junto à população a urgência em se combater o mosquito, que causa três tipos de doença, a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações, bom saber que o pessoal de Salvador está aderindo em massa à campanha, e nós seguimos com o nosso giro de repórteres, agora vamos ao Rio de Janeiro com a Carolina Rocha, que tem as últimas informações da mobilização. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Jaime. Eu estou aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e o momento aqui na Praça do Pacificador, no centro da cidade, é da troca de turno dos militares da marinha que participam aí do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Pela manhã, 75 militares já percorreram aqui a zona central, distribuindo panfletos e visitando domicílios junto com agentes de saúde, e o sargento Tiago Souza foi um deles, vamos saber dele como foi essa primeira manhã de trabalhos. Como foi, sargento? Bem, a primeira manhã foi bastante tranquila, a receptividade da população foi muito boa, esse movimento que foi uma ideia do Ministério da Defesa, junto às Forças Armadas e o Ministério de Saúde, está tendo uma aceitação muito boa pela população, a recepção de um militar fardado dá a impressão ao cidadão de que o problema realmente é muito grave, e a gente pretende continuar com esse trabalho pela tarde afora, até se encerrar o dia de hoje com o êxito como a gente espera. Mas esse trabalho não vai só até o dia de hoje, né? Semana que vem tem mais, como é que vão ser esses trabalhos ao longo da semana que vem? Exatamente, semana que vem a gente já parte por uma parte mais incisiva, né? Mais direcionada mesmo ao foco do mosquito. Essa primeira parte a gente trabalha mais com a conscientização do problema, da dimensão do problema, e já na semana que vem a gente passa a adentrar as casas e atuar diretamente no foco do mosquito. Obrigada, sargento. Olha, esse trabalho dos militares junto aos agentes de saúde das prefeituras em todo o país acontece ao longo da semana que vem. Aqui no Rio vão ser 71 mil homens trabalhando em conjunto, indo de casa em casa para combater os focos do mosquito da dengue. A meta do governo do estado, segundo foi informado ontem, é de que até o final de fevereiro, 100% de todos os imóveis urbanos do estado do Rio sejam visitados pelo menos uma vez. Jaime? Carolina, obrigado pelas informações. Transmito os cumprimentos, o agradecimento ao sargento pelo trabalho que a tropa está fazendo. Agora nós vamos direto a São Paulo, onde a repórter Luana Kari acompanha a movimentação desse Dia Nacional de Mobilização. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. Durante a manhã eu acompanhei o trabalho dos militares lá na Zona Norte de São Paulo, mais especificamente em Santana. E o que a gente percebeu foi uma receptividade muito grande por parte da população. O que o sargento disse agora na entrevista da Carol Rocha no Rio de Janeiro é verdade. Eles se sentem muito confiantes e muito seguros vendo os homens do Exército percorrendo, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, percorrendo as ruas da cidade, levando informação, se sentem à vontade, tiram dúvidas. E alguns até fizeram denúncias de vizinhos que não estão cuidando muito bem aí do seu terreno. Agora eu estou de volta ao Comando Militar do Sudeste, onde está a nossa base aqui para fazer as entradas ao vivo. E tenho também mais algumas informações durante todo esse dia, até as 4 horas da tarde. Mais de 22.600 homens e mulheres das Forças Armadas estarão aí nas ruas de todo o estado de São Paulo, entregando esse folheto aqui, que traz o logo, que traz a chamada da campanha, um mosquito não é mais forte que o país inteiro. E no verso do folheto, há algumas dicas sobre como se combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Dicas como, por exemplo, manter a caixa d'água fechada, o vazio de planta sempre limpo e com terra, as garrafas com a boca virada para baixo, o pneu abrigado, a piscina sempre em manutenção, os ralos fechados, enfim, dicas simples para se evitar que esse mosquito se prolifere e faça mais vítimas. Eu falei mais cedo, agora há pouquinho, que eu estava na Zona Norte de São Paulo, só mais uma informação. Na Zona Norte, a região Norte de São Paulo, foi a região aqui da capital paulista em que mais foram localizados, foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti durante o ano passado, por isso esse trabalho reforçado dos militares lá na região, agora pela manhã e também em todo o estado de São Paulo. Uma outra informação é que também há militares, dessa vez, da Força Aérea Brasileira, nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, também distribuindo esses folhetos e fazendo o trabalho de conscientização da população. Voltamos com você, Jaime. Luana, muito obrigado, bom trabalho para você, super importante essa mobilização em São Paulo, maior cidade do país. E agora nós vamos conversar com Ana Gabriela Salles, que está aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, e tem mais informações. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Jaime. Bom, eu vou fazer agora um panorama da região Norte do país. O Acre está recebendo, nesse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, 1.500 militares que atuam hoje visitando as casas em parceria com os mais de 1.600 agentes. Comunitários que já atuam no Estado regularmente, fazendo as visitas em domicílio. Bom, o Amapá conta hoje com 800 militares também fazendo essas visitas às residências. O Amazonas, com 12 mil homens e mulheres das Forças Armadas. E Rondônia e Roraima, lá no extremo norte do país, também recebem a visita de 2 mil militares cada um. E nesse dia a gente pode refletir, né, Jaime, que a informação, a conscientização, é uma das principais armas contra o mosquito e cada um fazendo a sua parte, né? Jaime, é com você. Isso mesmo, Ana. Muito obrigado. Isso é que é importante, cada um fazendo a sua parte. E por telefone nós conversamos com o governador do Ceará sobre a mobilização no Estado. Para ele, a união de esforços é o mais importante em momentos como este. Nesse momento, as ideologias têm que estar acima de qualquer coisa. Essa é uma questão que precisamos todos nos unirmos no Brasil, no Ceará, aqui no Ceará, os órgãos estaduais. Criamos um comitê estadual, onde tem a participação do exército, os órgãos estaduais, municipais, o comitê funciona com a sala de situação no próprio Palácio da Abolição do Governo do Estado, onde a gente monitora diariamente os números, as ações. E hoje mesmo eu sancionei uma lei aqui no Estado, que foi aprovada essa semana pela Assembleia Legislativa, de que garante a entrada dos nossos agentes de endemias e agentes de saúde nos imóveis fechados em todo o Estado do Ceará. Essa era uma grande reclamação dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, a dificuldade de acessar junto a alguns imóveis na capital e no interior, e principalmente imóveis fechados, áreas abandonadas. E agora a lei garante que, cumprindo legalmente os prazos de notificação, possa dar entrada forçada com a ação na polícia, porque essa é uma situação de emergência, de saúde pública, que todos precisamos trabalhar para garantir um bom trabalho, um bom resultado para toda a população do Estado do Ceará.